Olha só o que que eu encontrei aqui na minha frente, um giganotossauro defendendo a sua carcaça. Ele tá ali em volta pelo menos, né, mas ele vai ter que defender ela, porque eu vou tomá-la. Tô chegando, eu também nem fiquei preocupado em ficar escondido, né, tô aqui de peito aberto. Pode vir comigo, moço? Pode vir, Giga. Coitado ali, ó, tá tomando água, não me viu. Será que... Ah, agora me viu. Agora já era. Eu ia tentar me esconder, mas não rolou. Ô, tá me ameaçando? Ih, tá nervosa. Ou nervosa, eu não sei se é firme ou macho. Toma, vou ameaçar ele. Aí, sai da carcaça. Vou te dar um tempo ainda, Giga. Vai sair ou nem? Vou dar uma ameaçada também junto com ele. Ó, é, ele vai querer lutar, não tem. Ele vai querer lutar. Eu sei que eu não tô com fome também, nem tô com sede, mas é bom que a gente já pega uma carcaça pra gente. E, rapaz? Ó. Vai querer lutar mesmo, véi. Eita, porra. Tá, vamos chegando na manha. Demancinho. Calma. Calma. Foi. Agora. Ah, vou pegar. Toma, mordi. Ah, já era. Colei. Já era. Vou deixar eu me afastar aqui um pouco. Peraí. Vou ameaçar ele. Sai pra lá. Olha. Com a perna quebrada, ele vem pra cima ainda. Que isso. Ó. Ah, agora já era. Ameaçou, já foi. Ah, ficou de costa, já era também. Aê. Boa. A gente deu chance pra ele fugir, né? Duas vezes. Mas ele não quis, então a gente já eliminou ele. Olha só. Era um Rex. Caraca, tadinho do Rex, véi. Rex branco ainda e preto? Adulto? Pelo que parece não, mas... Tadinho. Coitado. Ele pegou. Ah, então toma. Mereceu, galera. Mereceu. Mereceu. Assou o nosso compatriota. Então toma essa, Giga. Agora a gente fica com a carcaça do Giga aqui. Se alimentando dela de boa. Daqui a pouco a gente toma água também. Eu tava com um pouco de fome, então até foi bom eu ter essas duas carcaças aqui. Eu vou ter muito tempo pra saboreá-las. Oh, escutei algo. Ué. Caraca. Jurei que eu tinha escutado alguma coisa, véi. Talvez eu esteja louco mesmo. Beleza. Vamos ficar descansando agora. De boaça aqui. Aí depois a gente dá uma voltinha e patrulhar um pouco, pelo menos. Ó. Escutei de novo. Eu acho que é herreira, na real. Que isso. Espero que não venha. Ó. Isso foi Teresina, né? Teresina, véi. As Tereza aí. As Teresinha. Pelo menos eu acho que foi. Uma mago aqui. Rapidão, peraí. Ó. É aqui em cima, ó. Deve ser uma família grande. Bom, como é Teresinosauro, não é? Um carnívoro grande aqui que possa nos ameaçar. A gente tá de boa. Doze segundos depois. Ó. Tô ouvindo. Ó. Ali, ó. Eu falei que era um Teresina? Olha só. Tá passando aqui ainda. E aí, Teresinosauro? Beleza? Que isso? Ô, ô, ô. Tem carcaça aí, ó. Não vem zoar. Vou dar umas mordidas nele aqui, ó. Passa de mansinho. Caraca, Teresino abusado, véi. Cruzou do lado as carcaças. Ah, sorte que eu tô de bom humor. Senão você já era. Que isso? Dá umas mordidas aqui no ar, só pra ele se ligar que eu não tô de brincadeira. Mais uma ameaçadinha. Aí, ó. Sai de fininho. Isso mesmo. Bota abusado esse Teresina, véi. Bota abusado. Eu nem vi. Eu achei que ele tava vindo de lá. O cara tava vindo de cá. Eita, deu um dibo ilegal. Será que é mais de um? Ah, ele pode tá indo em direção... Ah, mas se bem que eu escutei de lá, ó. Não de lá. Eu vim dobrando agora? Ah, sei lá também. Pode ser que tenha uma família e ele esteja indo em direção a ela. Era que eu suspeitava, pelo menos. Bom, vamos voltar aqui então aos nossos afazeres. Ó, mais gritos. Ah, perfeito. Mais gritos então. É, de fato ele deve tá indo em direção a alguma família aí. Bom, vou ficar ao lado aqui. Só vou acabar com a carcaça do Rex. Aí depois a gente come essa carcaça do Giga. A carcaça aqui do Tiranossauro Rex já acabou. E olha só o que que tá vindo agora. Um Camarassauro. Sério, isso aqui tá muito movimentado. Tá passando um monte de dinossauro. Primeiro o Giga, depois apareceu o Teresina e agora um Camara, né? Eu acho que mudaram a data do Carnaval. Porque não para de desfilar a Dino aqui. Ó, tá vindo mais um agora. Esse Camarassaurinho. É macho ou fêmea? Deixa eu ver. Não vai fazer diferença, né? Se a gente for atacar ele. Coitado, a gente tem carcaça. Tá pensando em atacar o menino. Graçadão você, hein? Realmente incomediante nada. E aí, Camara? O Camara é muito pequeno. Olha o meu tamanho perto dele. Ah, mandou uma amizade. Mandou uma amizade também. Da brotherage. Vamos deixar ele passar. Vamos ficar aqui com a nossa carcacita do Giga. Pode passar, Camara. Fica de boa. Fica tranquilo. Passa na manha. Aí, ó. Isso aí. Vou dar mais uma amizade pra ele. Aí, ó. Pronto. Tá faceiro, Camara. Ele tá indo em direção aonde o Teresina tava indo. O que que tá rolando? O que que tem lá, galera? Na moral, acho que eu vou seguir ele. Eu vou seguir. Ah, eu não posso. Tô com a minha carcaça. E depois pra achar outro vai ser difícil. Eu não tô afim de caçar esses herbívoros. Todos passaram amigáveis aqui tirando... Se bem que só passou dois, né? Então todos, tá meio errado falar. E o Teresina não foi nada amigável. Só ficou ameaçando o menino. Ó, o Camara foi embora. Beleza, Camara. Isso aí. Vou ficar com a carcaça aqui do Giga. Aí depois sai. Eu acho que não vai demorar muito. Três dias depois... A carcaça do Giga já acabou. E eu consegui aqui alcançar o Camara Sauro. Que tava correndo muito menina rápido, velho. Menina é rápido. E olha só o que que a gente dá de cara. Eu já tava ouvindo, na verdade, antes. Porque eu escutei uma batalha frenética. Pelo menos a gritaria do Teresina. E do Rex, que na realidade acabou sendo dois Teresina. Que isso, Rex? Tá me ameaçando, velho. O Camara pegou no pé e saiu correndo ali, ó. Ih, rapá. E tá machucado o menino Rex. Foi violenta a luta. Eu achei que só tinha um Teresina, mas na real tinha mais de um, né? Eu cogitei que poderia ter mais. Então, de fato, a gente tava meio que certo e errado. Sei lá também. Sei lá o que que eu tava pensando. Enfim. O que que a gente faz? Eu não tô com fome. O Rex me ameaçou. E é um Rex macho. Então, infelizmente, a amizade não tem aqui. Vou ameaçar ele. Vou expulsar ele da carcaça. Vou expulsar ele. Que isso? Eu nem tô com fome, mas, galera... São duas carcaças de Teresina, né? A gente vai poder aproveitar bastante. Ó, o Camara-Saurinho deu no pé lá. O Camara-Saurinho não quer nem ver a treta, velho. Ó lá, ó. Tá fugindo já. Relaxa aí, Rex. Abandona, velho. Tu tá ferido. Pra que lutar? Não precisamos lutar. É verdade. Vai pro Soderbot? Deixa o carcaça pra mim. Ih, ele vai defender mesmo. Tá, então você vai querer lutar, né? Beleza, então. Se é isso que tu quer, É, é isso que vai ter. Ó, tá chegando. Foi. Bora. Aí, quebrei a perna dele? Quebrei. E ele quebrou a minha também. Ah, volta aqui. Ah, volta aqui. De lado tu não me consegue... Aí, ó. Caraca, foi muito fácil. Eu dei, sei lá, três mordidas ou duas e ele já foi derrotado. Aí, vou dar um grito agora. É, mas pelo que parece, é eu que venço. Mas o T-Rex que comemora, ó. A dancinha dele, ó. Que isso? Ai, ai. Como sempre, baixou o Fortnite aqui no Tiranossauro. Vamos deitar agora, recuperar. Bom, dei a chance pra ele escapar. Foi que nem o Giga, né? O Giga também. Não quis sair. Isso que deu. Ele tava bem ferido. Por que o cara aceitou lutar comigo? Eu nunca vou entender isso. Mas beleza, né? Coitado aqui dos Teresinas também. O cara tava de boa aqui encontrando a família dele. Pelo menos ele passou por nós sozinho. Aí, deu de cara com a Teresina fêmea. Infelizmente, né? Não pode saber. O Rex aí eliminou os dois. Mas ele tava bem machucado. Então, faltou bem pouco pra eliminar o T-Rex. Eu acabei fazendo isso, né? No caso. Eliminando o T-Rex. O cabara foi embora. E a gente fica aqui de boa, né? Descansando. Vou esperar sair o sogramento. E também recuperar minha perna. Aí a gente come aqui um pouco e já desce pra tomar água. A gente não se afastou tanto. É bem ali, ó. Dá mais ou menos um quilômetro até onde a gente tava. É mais ou menos. Eu estou aqui há um tempinho já. E o meu sogramento, pelo menos, já passou. O cabara-sauro, pelo que parece, foi embora mesmo. E aqui a nossa perna, ela já tá bem? Eu acho que não, na real. É, não tá bem, não. Bom, vamos indo em direção à água ali. Se bem que eu nem preciso. Tem só um risquinho ali, mas... Como a água não tá tão longe, a gente pode ir lá e voltar. Não tem problema. Eu vou aqui com a perna mancando mesmo. Feridaço. Caraca, que derrota, velho. Se bem que não, a gente só tomou uma mordida. Então derrota a gente não teve. Então é boa até. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Espero que você tenha gostado, então, deste... Tirando um soro rex vermelho aqui, da areia vermelha, basicamente. A coloração é muito parecida. Bom, a gente já tá chegando. Eu tô vendo a água daqui. Nossa, é sede. É tomate, tô chegando. Então é isso. Muito obrigado. Não esqueça de seguir os links que estão na descrição e no tópico fixo. Valeu. Até mais. E... Fui. Tava acompanhando aqui a minha perna. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri